A CIDADE NO BRASIL Um dia depois do velório O Papa de Fontão tocou a campainha Eu fui lá e me entregou uma urna Me saquei as cinzas de sua mulher Eu fiquei no meio da sala, parado, dizendo O que eu faço com isso? Nunca carreguei umas cinzas A minha mulher, foi minha mulher O que está aqui é calcário A minha neta que estava comigo Falei, onde é que eu ponho isso? Bota ali em cima no armário da sala Eu botei em cima do armário da sala Mais tarde fui dormir, não consegui Era como se a doente dissesse Me tira daqui, porra, não quero ficar trancada de armário Eu não sou pra isso, não foi pra isso que eu vivi Pra ficar trancada no armário Dormi no dia seguinte, acordei Tirei ela do armário Botei nessa mesinha aqui atrás de mim Sim E por acaso eu sempre acendo Uma vela ali Tenho minhas orações, tenho coisa assim Acabou virando um ritual, um lugar sacro Mórbido, porque ali tinha as cinzas De uma pessoa morta, não tinha vida As cinzas não tem ânima Não tem alma As cinzas é a morte A alma está em outro lugar Depois de sete dias eu falei Eu tenho que tirar isso daqui, meu Deus do céu Onde é que eu vou jogar isso? E é crime Não sei no Brasil Aqui é crime você jogar as cinzas na rua No mar, no rio, na terra Ou você deixa no cemitério, a urna Ou deixa em casa Aí uma doia interna falou comigo Hortências Doia, eu gostava muito de hortência Falei, eu vou jogar num canteiro de hortência Bom, aí saí procurando um canteiro de hortência Encontrei num determinado parque Não precisa dizer onde E no dia seguinte fui lá com a urna No bar do braço, sem papo com ninguém Para cumprir a tarefa de clandestinamente jogar as urnas Ali Joguei as cinzas ali Depositei as cinzas no canteiro de hortência E pronto O tempo foi passando De vez em quando eu vou lá Eu ia lá e vou ainda Sento, faço uma oração Aí um belo dia Eu acordei e falei Eu tenho que ir lá Onde eu joguei as cinzas da doia Eu tenho que consagrar a terra A terra que ela está Que as cinzas onde as cinzas estão Não foi consagrada como a terra do cemitério Como a terra das igrejas Como a terra do candomblé Que é uma terra consagrada Eu falei, eu tenho que consagrar E vou consagrar usando o óleo ungido O azeite de oliva ungido Se quem não sabe Por exemplo, a coroação dos reis da Inglaterra Se dá com o óleo ungido sobre a cabeça O arcebispo de Canterbury Antes de colocar a cadeira Depois a gente conversa sobre o Fumos Ele coloca óleo, azeite de oliva Nos punhos, no pescoço, na testa Dos futuros reis da Inglaterra A unção dos reis A unção divina A extrema unção que os padres dão Não é porque a pessoa vai morrer A extrema unção é o ato extremo Para ver se cura Para ver se ressuscita Para ver se traz de volta E essa extrema unção é feita com azeite de oliva E você mesmo aqui Você mesmo que está me ouvindo falar em casa Você pode ungir o seu óleo Você põe no vidrinho Unge o seu óleo, o seu azeite de oliva Faz uma oração Faz o que o seu instinto O seu espírito lhe determinar Se é o Pai Nosso Se é o Crenho e Deus Padre Se é a Ave Maria Se é uma oração apenas E entrega este óleo ungido E passa a usá-lo como um óleo para você Vai sair de casa Não custa nada Passa aqui um pouquinho na testa Não é para besuntar Mas sai ungido Sai santificado, protegido Falei, eu vou lá Jogar isso na terra Para sagrar, para consagrar a terra Onde as cinzas da dor estão Aí quando eu peguei o vidrinho para levar Estava vazando azeite Falei, vou botar na calça Vai sujar tudo de azeite Eu não vou levar não Eu vou lá só sem Sem levar eu vou Sem consagrar Eu consagro outro dia E fui caminhando Quando eu fui chegando No parque onde estão as cinzas dela No horto florestal Onde estão as cinzas dela Eu vi um rapazinho jovem, branquinho Eu digo branquinho porque parecia português É para registrar Ele sentou numa pedra Cansado E eu falei O meu jeito que é de mexer com todo o bolo Mas já estão jovens, sentados, cansados Ele olhou e falou Estão jovens, já cansados, sentados na pedra Aí o amigo dele, um pouco mais velho Que estava na frente Veio e falou em inglês comigo Ele não entende português Nós somos turcos Eu falei Ah, são da Turquia? Somos Somos Estão morando aqui no Porto? Não, não, não Estamos fazendo turismo Estamos fazendo turismo E falei É, somos da Turquia Eu sou professor da escola de teatro Na Turquia E ele é aluno da escola de iluminação Olha a coincidência Eram pessoas de teatro Dois jovens de teatro Aí eu disse Ah, eu estou indo ver as cinzas da minha mulher Estou indo lá em cima Do parque ver as cinzas da minha mulher E comecei a continuar meu caminho Para seguir meu caminho Eles, sem dizer palavra Resolveram me acompanhar Eu não pedia Me acompanha, vamos lá Eles estavam fazendo turismo Eles podiam ir para o outro lado Não Continuaram caminhando lado a lado Eu falando em inglês com eles Eles falando em inglês Até que chegamos Onde estavam as cinzas da doia E quando chegamos lá Antes que eu tomasse qualquer atitude Os dois começaram a orar O Alcorão Que é alguma coisa de gente Sem você falar nada Sem eu falar nada Sem eu pedir, sem nada Eu falei Aqui que estão as cinzas dela Imediatamente O mais velho terminou E disse para o mais novo Continua E o mais novo continuou E ele me disse Nós estamos orando Dizendo a ela Que ela agora está no paraíso Eles consagraram a terra Olha que coisa misteriosa Caraca O árabe E a doia sempre disse Isso é coisa da sua família Que eu sou descendente de árabe Sempre dizia Isso é coisa de vocês árabes Coisa de vocês árabes E justamente Dois turcos Numa religião árabe Numa religião muçulmana Consagraram a terra Sem dizer palavras Acabaram de orar Falei Bom, eu fui embora Desci Eles desceram comigo Eles não foram passear Não foram a lugar nenhum Aí no meio do caminho Eu falei Eu vou entrar aqui no mercado Tá, tchau, tchau Eles só apareceram Para consagrar Aquele momento Orar aquele momento E o Júlio César Diz que aconteceu É sincronicidade Exatamente Para mim é um mistério Sabe assim Um sinal Uma coisa Que é o mistério da vida Eu fotografei os dois Porque era tão irreal Que dois turcos Que fazem teatro Me apareçam Em Portugal Que caminham Sem eu pedir Que vão ao túmulo A sepultura Da minha mulher Que consagrem a terra Que eu precisava consagrar E que vão embora Vamos explicar esse mistério